Que zoeira Que zoeira Ao som desse batuque O nosso pacote E toda essa galera Chega pra cantar Vamos juntos Que zoeira Nessa rolação Eu não mato a coveira E essa gente trabalha De segunda a sexta É uma relação Pega trilotado Pega no pesado E vai vivendo Essa vida de cão Aí quando chega Final de semana Vamos lá pra esperar O mar se reúne Na mesa do bar Pra esquecer de tudo E extravasar Resquícios de pandeiro Tantã, violão Banjo, réco, réco Capaco, soldão Cerveja gelada Morena suada De tanto zambar E o pagode Corre a noite inteira É terreiro de bamba Não é brincadeira E o pagode Corre a noite inteira O refeio de verano Meu Deus Que zoeira Que zoeira Que zoeira Ao som desse batuque O nosso pagode Incendeia E toda essa galera Chega pra cantar Vamos juntos Que zoeira Essa roda de samba Eu não marco Correira Que zoeira Que zoeira Ao som desse batuque O nosso pagode Incendeia E toda essa galera Começa a cantar Vamos juntos Que zoeira Essa roda de samba Eu não marco Correira Essa gente trabalha De segunda a sexta É a maior relação Pega trelotado Pega do pesado E vai vivendo Essa vida de cão Aí quando chega Final de semana Mal dá pra esperar Turma se reúne Na mesa do bar Pra esquecer De tudo E extravasar É que surge O bandeiro Tantã, violão Banjo, réco, réco Capaco, surdão Cerveza gelada Morena, suada De tanto samba E o pagode Corre a noite inteira É terreiro de bama Não é brincadeira E o pagode Corre a noite inteira Do rei ping virando Meu Deus Que zoeira Que zoeira Que zoeira Ao som desse batuque O nosso pagode Incendeia E toda essa galera Chega pra cantar Chega pra cantar Chega pra cantar Vamos juntos Que zoeira Nessa roda de samba Eu não marco bobeira Que zoeira Que zoeira Ao som desse batuque O nosso pagode Incendeia E toda essa galera Chega pra cantar Vamos juntos Que zoeira Nessa roda de samba Eu não marco bobeira Que zoeira Que zoeira Que zoeira Que zoeira Que zoeira Que zoeira Alô velha Quarta da bandeira Salve, salve Simpatia Tô chegando É zoeira total É roda de samba É o pagode No final de semana Não pode deixar Até que caia Que zoeira Que zoeira Ao som desse batuque O nosso pagode Incendeia E toda essa galera Chega pra cantar Vamos juntos Que zoeira Que zoeira Nessa roda de samba Eu não marco bobeira